Passam a valer a partir de hoje novos valores de pisos mínimos de frete do transporte rodoviário de cargas. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, definiu a tarifa considerando a variação no preço do óleo diesel no mercado nacional superior a 10% em relação ao preço considerado na planilha de cálculos da política nacional de pisos mínimos de frete.